Descansa a pé. O que é o descansa a pé? Exatamente isso que eu estou te dizendo. É o descansa a pé. Vocês estão vendo aqui, ó? Tranquilamente. Imagina você no seu escritório executivo, trabalhando e relaxando ao mesmo tempo. Você na sua casa. Você que está com algum problema, né, Silvia? Por exemplo, fratura, né? Que mais? Varizes, problema de circulação. Isso aqui é uma invenção genial. O descansa a pé, vou mostrar mais detalhadamente pra vocês, olha. É esse pequeno acessório, tá? Vem com essa espuma em forma de cilindro, que é uma espuma anatômica. Um design super simples, funcional, bonito, neutro. Serve pra qualquer ambiente, né? Serve pra viagem. Só que, ó, é super fácil de transportar. No caso, ele desmonta. Você coloca embaixo do braço, leva tudo. Tem essa regulagem de altura, tá? E é projetado especialmente... Não é uma coisa chutada, né, Silvia? Você tem que explicar. Cientificamente projetado pra que você relaxe, descanse. Agora você me pergunta, ah, legal, tá bom. Mas vou comprar um descansa a pé se eu posso colocar um banquinho? Não, não é assim. O descansa a pé, como eu disse, é projetado, tá? Então não tem aqueles incômodos do banquinho, principalmente em uso médico, né, Silvia? Você que tá com algum problema, como eu disse, fratura e tal, é o ideal pra você na sua casa e no seu escritório. Preço de lançamento do descansa a pé? 12.800 cruzeiros, tá? A unidade, né? Agora, dia das mães, como é que vocês estão fazendo a promoção? Nós estamos fazendo dois pagamentos no mês das mães. No mês das mães, tá? O mês inteirinho, eles facilitam esse 12.800 que eu disse em dois pagamentos iguais. Meu, você não pode perder. Experimente, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Descansa a pé, facilitando o pagamento, como eu disse. Promoção de sábado até o final do mês. Esse sábado, excepcionalmente, aberto das 8 da manhã até as 6 da tarde pra te atender. Domingo não abre. O endereço é o Bernardino de Campos, 333, Brooklyn. Telefone 535 3022 e 535 4712. Eu, aqui, gravando, 15. 535 4715. Eu, aqui, gravando, já achei genial. Tô super relaxado. Imagina você aí na sua casa, tá? Continua o Shop2 e eu e a Silvia continuamos aqui no descansa a pé relaxando. Valeu?